Presta atenção nos sinais que ela pode tá te traindo Pra você tem umas dicas, se liga meu amigo Ei você que é casado, uns toques vou tá te dando Possíveis sinais que tua mulher tá te chifrando Se liga aí Um abitu no celular que antigamente ela não tinha Tá pagando mensagens, conversas que tem com amigas Te dando muito gelo e não te procurando E quando ela sai sozinha, cada vez mais demorando Celular que em todo canto antes ficava sem problema Que era desbloqueada e agora só andar com senha No silencioso e tela virada pra baixo Tu pode ter certeza que algo ali tem de errado Se ela se interessou por alguém e não consegue disfarçar E ela facilmente em casa, contudo, começa a se irritar Do nada a mulher muda o comportamento Inventar situações pra se afastar todo momento Ciúmes de você ela nem sente mais E nem fica preocupada com as coisas que você faz Fotos com você nem posta mais, isso é um perigo Só posta sozinha, sensualiza e faz biquinho Toda bonita arrumada quer chamar atenção e que alguém vê Mas tu pode ter certeza que esse alguém não é você Depilação em dia, unha, cabelo e andando só gata Se na cama ela dorme esfriar com você, tu tá levando é gaia Sinto te dizer, mas algo de errado tem Mulher bem arrumada sempre quer agradar alguém Agradar o companheiro, o maridão que tá ali com ela Se tu procurar ela não quer, presta atenção nesse jeito dela Sinais que o seu casamento mano tá numa calamidade Se ela fica sozinha no computador bem até mais tarde Ou no celular com a tela inclinada E quando tu tenta olhar ela fica sempre assustada O homem quando trai ele pega e fica distante Mas a mulher facilmente se apaixona pelo amante A rotina que ela tinha muda drasticamente E começa a inventar coisas pra fazer diariamente Se ela nunca andou tão arrumada, mas de repente ela muda do nada Tua até dá aquela elogiada, mas com você ela fica gelada Mano desculpa tem coisa rolando, se a mulher do nadar tá mudando Se ela afastou alguma coisa tem a mudança, é pra chamar atenção de alguém E pra finalizar vou dar o último toque Preste mais atenção quando tiver fazendo um log Se ela te apressar pra rápido terminar Isso é um grande sinal que ela deixou de gostar Galera já deixa aquele like pra fortalecer o canal Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda Pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui tá ok? Deixa seu comentário aí que eu tô sempre olhando os comentários Tô sempre dando amém nos comentários E isso é muito importante pra mim, tá bom? Comenta aí, deixa comentário, dá sua opinião Segue lá no Instagram Dinho Moura numeral 100 Tamo junto e misturado E o Dinho Moura também tá lá no Kawai, hein? Tamo no Kawai Tamo junto e misturado aí galerinha Muito obrigado, Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau